Sabe, gente, que eu tenho que parar de deixar a tampa da pasta assim, tenho que fechar e ele tem que parar de vir molhando o banheiro todo. Tem que chugar os pés lá no pano que tá lá. Olha o meu primeiro! Uma loucura! Montreal, vai ver a família? Quando viaja? E já está tudo pronto? Mãe, ah, o tio Frank não quer deixar eu ver o filme! Se os grandes podem, por que que eu... Acabei de receber um convite muito especial do Dudu Farias, um dos meus amigos, os primeiros amigos, quando eu vim aqui pro Sudeste, e de Carlinhos Maia, que se uniram pra fazer a marca Basca, que é uma confecção completamente nacional, nordestina, e eu faço questão de prestigiar os meninos, vão arrasar no São Paulo Fashion Week. E eu já quero um look especial pra eu estar lá vestindo na primeira fila. Beijos! Vamos lá, vamos para a Basca! Ó, 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 ó! É o homem de negócios como tá Assistindo e esquecer de mim Gente, isso aqui é o hobby dele predileto Assistir filme de criança, de desenho Acorda que você tem palestra hoje, viu? Você quer ficar uma comandante de criança, hein? Ainda tomando mamadeira, rapaz Olha Pra acordar aqui, mais tarde você tem negócios, viu? Trenagem já, tô indo andar de bike agora E depois da bike, tô indo treinar agora, tá? E Machado vai ter quadro novo Por isso que eu tô aparecendo pouco aqui Então me aguardem Trenagem já, tô indo treinar agora, tá? Trenagem já, tô indo treinar agora Trenagem já, tô indo treinar agora